Mato Grosso do Sul pode ter uma redução do ICMS, do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, sobre a conta da energia elétrica. Quem tem as informações pra gente agora é a Daiane Oliveira. Olá, Ana, bom dia. Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, o governador do estado de Mato Grosso do Sul deve enviar amanhã para a Assembleia Legislativa, na terça-feira, o projeto de lei que visa a redução do ICMS sobre a taxa da bandeira tarifária de escassez hídrica que foi recentemente criada pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, isto é com o objetivo de amenizar um pouco da conta de energia que agora ficou muito mais cara após a mudança. saiu da bandeira vermelha a patamar 2 e subiu, tornando isso muito mais caro para o bolso do consumidor. Quando nós estávamos na bandeira tarifária vermelha, o estado de Mato Grosso do Sul havia conseguido a redução do ICMS sobre a bandeira da época e agora tenta fazer isso também com a nova bandeira tarifária de escassez hídrica. Bom, este projeto agora, ele será votado pela Assembleia Legislativa e nós aguardamos os resultados desta votação e acreditamos que será positivo. Eu volto com você aí no estúdio.